Olá você, o programa Paulo Lavarro em parceria com a rede Mater Dei de Saúde dá sequência na nossa série de conteúdos sobre a saúde. Hoje o tema é câncer de mama e quem conversa com a gente é o doutor Valdeir de Almeida Júnior, coordenador do serviço de mastologia da rede Mater Dei de Saúde. Bem-vindo doutor Valdeir e obrigado por participar deste programa. Oi Paulo, muito obrigado, muito obrigado pelo convite. A gente vai abordar hoje um tema extremamente importante que é o câncer de mama. Esse tema tem importância tanto pelo número da doença, é importante a gente falar que o câncer de mama hoje é o câncer que mais atinge as mulheres no Brasil e no mundo. E a gente sabe que o câncer de mama tem tido uma ascendência em todas as faixas etárias e no Brasil, no nosso país, a gente tem uma expectativa de 74 mil novos casos de câncer de mama só para esse ano de 2024 e para o ano também que vem de 2025. Então a gente vai conseguir falar um pouco aqui sobre causa, prevenção, diagnóstico e principalmente esse último tema, diagnóstico de câncer de mama, que a gente tem que fazer para ter um diagnóstico precoce e com isso a gente ter um tratamento menos agressivo e uma maior chance de cura. Eu falei sobre os números de câncer de mama e isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que pesar muito e falar sempre. O câncer de mama é um câncer que tem tido uma ascendência, uma ascendência muito grande nas suas taxas em todo o mundo. O câncer de mama hoje é o câncer que mais atinge as mulheres em todo o mundo, ele ultrapassou o câncer de pulmão, ele só perde para o câncer de pele e não melanoma e os dados do Brasil, eles são muito impactantes. Teoricamente, a gente tem que uma em cada oito mulheres vão ter câncer de mama no decorrer de toda a sua vida. A gente tem vários tipos de fatores de risco. Alguns não são modificáveis. Por exemplo, a mulher ter uma menstruação, primeira menstruação precoce ou ter uma menopausa tardia, ela tem um período de estímulo hormonal muito grande e esse estímulo atua na mama e isso pode provocar a questão do câncer, ele pode acelerar algum tipo de câncer. Agora, a gente tem fatores que são modificáveis e eles são muito importantes a gente pensar. Quando eu falo assim de aspecto reprodutivo, a gente tem que lembrar que a paridade, quanto mais filhos, maior proteção que tem contra o câncer de mama. E a gente tem tido essa tendência hoje das mulheres terem filhos mais tarde e menor número de filhos. A amamentação protege de uma forma muito importante. A cada 12 meses de amamentação, a mulher diminui em 4 pontos o risco relativo de câncer de mama. Então, a gente por aí vê a grande importância. Outros fatores que são importantes, por exemplo, o uso de hormônios. A gente sabe que hoje a pílula anticoncepcional tem sido questionada em relação à gênese do câncer de mama. A terapia de reposição hormonal na pós-menopausa, aquela mulher que entrou na menopausa e faz uso de hormônio, se alguém fala que não provoca câncer de mama, está errado, gente. Provoca sim. Mas numa incidência muito pequena. Vamos pensar que, teoricamente, uma mulher que usa aqueles dois hormônios, o estrogênio e a progesterona, por mais de 5 anos, depois de 5 anos de uso, ela tem um pequeno aumento. O que é esse aumento? São 8 casos a mais para cada 10 mil mulheres que estão usando. Então, a gente tem que pesar risco-benefício e ver o que vale a pena. Outra questão que a gente não pode deixar de pensar é na questão do aumento do consumo de álcool. A gente sabe que o álcool está ligado à gênese do câncer de mama e a gente tem tido aí um aumento da incidência de mulheres que têm bebido e bebido muito. Cigarro, o tabagismo, ele é ligado ao câncer de mama. E uma outra questão que eu sempre falo e friso isso muito, a questão da atividade física e da obesidade. Obesidade hoje é outra epidemia que a gente tem, infelizmente. E a gente sabe que o MC um pouco alto, vamos lá, o MC de 26, que não é gordo, sobrepeso, já aumenta em 3 vezes o risco de câncer de mama. Então, isso é fundamental de vocês terem em mente. E exercício físico. O exercício físico é a grande questão, é o grande mote que a gente tem. Isso é cientificamente provado. Aquela mulher que faz 150 minutos de atividade aeróbica, gente, corrida, caminhada moderada, dançar, pular, em academia, seja o que for, uma atividade física moderada, aeróbica, 150 minutos por semana. Está fácil, 50 minutos 3 vezes por semana ou 30 minutos de segunda a sexta. Você reduz em 21% o risco de câncer de mama. Isso é quase remédio. Então, tênis no pé, vai funcionar muito. Outra questão que muita gente nos traz em relação à história familiar. Tem paciente que vai dizer, ah, Valdeira, não precisa se preocupar, porque não tem ninguém na minha família que tem câncer de mama. Não, gente, isso não existe. A história familiar, ela é importante, principalmente para quem tem parente primeiro grau, mãe, irmã ou filha, que teve câncer de mama, se foi bilateral ou na pré-menopausa, um câncer precoce. Outra questão que também é importante na história familiar, homem com câncer de mama. Homem também tem câncer de mama. Isso é importante a gente lembrar. Então, homens, se palpem ocasionalmente, é importante você se avaliar, porque, infelizmente, no homem, o câncer já aparece com um nódulo e, normalmente, é um estágio um pouco mais avançado. Outra questão importante, se você não tem, então, uma história familiar positiva, isso não quer dizer que você não tem que fazer os seus exames de rastreamento. Tem que fazer, sim. Quando a pessoa tem uma história familiar, aí, sim, ela tem que se preocupar mais. E, muitas vezes, quando tem uma mutação genética, que é uma alteração de um gene, e esse gene, ele leva ao aparecimento de um câncer, e o câncer de mama é muito comum isso, e essa paciente, ela pode até ter que mudar o método de rastreamento. Normalmente, se faz com mamografia, mas, nessas pessoas, a gente tem que usar a ressonância magnética como método de rastreamento. Em relação à questão do rastreamento do câncer de mama, ele é fundamental. Somente com o rastreamento do câncer de mama, que é feito com a mamografia, todos os anos, após os 40 anos, a mulher pode ter o diagnóstico de uma lesão precoce, uma lesão pequena, sem nódulo palpável, inclusive, onde ela tem uma grande chance de cura, em muitos casos, mais de 90%, mais de 95%, e ela tem a possibilidade de um tratamento conservador, onde ela preserva toda a mama e sem necessidade de tratamentos agressivos, como quimioterapia e etc. O tratamento do câncer de mama mudou muito nos últimos tempos. A gente teve um descalonamento do tratamento. Antes, as cirurgias eram extremamente agressivas, tirando, inclusive, a musculatura do tórax. Hoje, as cirurgias são cada vez mais conservadoras, e a gente sabe que essas cirurgias conservadoras, elas têm até melhor chance de cura do que a mastectomia, em muitos casos. Nós, aqui na Rede Mater Dei de Saúde, hoje nós temos a unidade de mastologia. Essa unidade, ela foi totalmente pensada na prevenção, no diagnóstico e no tratamento do câncer de mama. Profissionais de ponta, gabaritados e toda a tecnologia necessária para um diagnóstico adequado para essa paciente que tem algum problema na mama. Não só o câncer de mama, mas qualquer tipo de problema mamário. Lembrando que aqui, você vai conseguir ter o seu tratamento de uma forma totalmente personalizada e com a maior tecnologia e avanço que a gente tem na ciência para te dar o nosso melhor. Eu queria agradecer muito ao Paulo esse convite, a oportunidade de a gente falar sobre o câncer de mama, que é uma doença que atinge tantas mulheres. E lembrar, pessoal, que outubro rosa é o mês do ano, mas que a gente deve pensar em todos os meses rosa, que a gente tenha todos os meses como diagnóstico e que não apareça nada. Mas se acontecer o caso de um câncer, lembrem, passa e tem cura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho